Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré Sou o seu amor profundo Sou o seu lugar do mundo Sou uma febre que te queima, mas você não deixa Sou a sua voz que grita, mas você não aceita o ouvido que escuta Quando as vozes se ocultam Nos bares Nas camas Nos bares Na lama Sou o novo, sou o antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo Mas tem sempre há tempo que nunca lhe fez falta O que lhe atormenta e mata Sou o certo Sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe O que merece a outra face Mas não esquece o que lhe fazem Aqui nos bares Na lama Nos bares Nos bares Na cama Sou o novo, sou o antigo Sou o que não tem tempo O que sempre esteve vivo O que sempre esteve vivo Sou o certo Sou o errado Sou o que divide O que não tem duas partes Na verdade existe E não esquece o que lhe fazem Nos bares Na lama Nos bares Na cama Na cama Na cama Na cama Na cama Na cama